A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário, projeto de lei nº 3.263, de 2021, em primeiro turno, de autoria do deputado Agostinho Patrus, que institui o índice Produto Interno Verde de Minas Gerais, PIB, barra EMG, e da outras providências. Avoco a relatoria para mim e passo a emitir o meu parecer. De autoria do deputado Agostinho Patrus, a proposição em análise institui o índice de Produto Interno Verde de Minas Gerais e da outras providências, distribuída na Comissão de Constituição e Justiça de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e Desenvolvimento Econômico, a proposição foi apreciada preliminamente pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável opinou por sua aprovação na forma original. Vem, então, a matéria a essa comissão para que sobre ela seja emitido o parecer quanto ao mérito nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 8º, alínea A do Regimento Interno. A proposição em análise pretende instituir o Produto Interno Verde de Minas Gerais, cujos objetivos fundamentais são quantificar e valorar o patrimônio ambiental do Estado e sua variação anual, bem como a geração anual de serviços ambientais no Estado e valorar o resultado ambiental das atividades socioeconômicas. O PIB Minas Gerais terá periodosidade definida e sua implementação deverá observar o disposto da Lei Federal nº 13.493, de 2017, que estabelece o Produto Interno Verde, o PIB. A proposição prevê, além disso, que as ações voltadas para a implementação do PIB Minas Gerais serão desenvolvidas em articulação com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Em sua análise, a Comissão de Condições de Justiça apontou que a proposição atende às regras condicionais de competência e de iniciativa e destacou que, no âmbito estadual, a Fundação João Pinheiro, em conjunto com o IBGE, já atua para o cálculo do Produto Interno Bruto de Minas Gerais, com resultados divulgados em dois níveis, o nível estadual e o nível municipal. Do ponto de vista econômico, é considerada a necessidade da comparabilidade entre o sistema de contas brasileira e os adotados em outros países, condição exigida de forma expressa na Lei Federal. O IBGE desenvolveu o sistema de contas econômicas ambientais, com base nos trabalhos correlados e desenvolvidos pela ONU. Sobre isso, esclarece-se que o IBGE, o sistema fornece informações relacionadas a um amplo espectro de questões ambientais e econômicas, incluindo, em particular, a avaliação de tendências no uso e na disponibilidade de recursos naturais, a extensão de emissões e descargas no ambiente, como resultado da atividade econômica e o volume de atividade econômica produzida para finalidades ambientais. Sendo assim, é desejável que o Estado de Minas Gerais se antecipe em termos de legislação por meio da articulação operacional entre o AFJP e o IBGE, ao contexto do desenvolvimento de uma metodologia harmonizada de cálculo de produto interno ambiental estadual. Como conclusão, diante do expulso, opinamos pela aprovação do projeto de número 3.263 de 2021, na sua forma original. Em discussão, parecer, não havendo quem queira discutir o parecer, encerro essa discussão. Em votação, parecer, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado, parecer. Indago aos membros desta comissão se podemos votar os requerimentos em bloco, podendo o deputado ou a deputada destacar qualquer matéria de seu interesse. Sim. Aproveito para destacar a presença, nosso vice-presidente desta comissão, meu amigo Dalmo Ribeiro, e meu amigo também, militante nesse segmento tão importante que é o desenvolvimento econômico de Minas Gerais, deputado Gil Pereira. Requerimento em turno único, 9.433 de 2021, requer seja formulado o voto de congratulações com o Instituto de Desenvolvimento Integrado de Minas Gerais, o INDI, pelas duas premiações recebidas em Nashville, nos Estados Unidos. Evento anual do Internacional Economy Development e EDC, maior organização global para desenvolvimento econômico, em que foram honrados em duas categorias. Medalha de bronze de melhor guia impresso de atração de investimentos e medalha de prata de melhor política de atração de investimentos, com a política de atração de investimentos do setor de e-commerce. Autor, deputado Gil Pereira. Requerimento em turno único, 9.437 de 2021, requerem seja formulado o voto de congratulações com os produtores e personalidades que mencionam pelo destaque e contribuição em elevar a gastronomia mineira. Autores, deputado Agostinho Patruzzi e deputado Mauro Tramonte. Requerimento número 9.449 de 2021, em turno único, requer seja formulado o voto de congratulações com o senhor Edson Wander Puiati, por ter sido escolhido coordenador da Frente Gastronômica Mineira do quadriênio 2021-2025. Autor, deputado Agostinho Patruzzi. Requerimento 9.450 de 2021, em turno único, requer seja formulado o voto de congratulações com o senhor Ricardo Rodrigues pela coordenação da Frente Gastronômica Mineira no quadriênio 2017-2021. Autor, deputado Agostinho Patruzzi, requerimento 9.454 de 2021, em turno único, requer seja formulado o voto de congratulações com a empresa Mineira Lamas, destilaria pela produção dos whisks Caburé e Veros, premiados o que lhe assegurou a conquista da medalha de ouro do prêmio britânico, deputado Antônio Carlos Arantes, ou autor, autor do requerimento número 9.458 de 2021, em turno único, requer seja formulada a manifestação de pesado falecimento de Sérgio Eduardo Araújo, autor, deputado Dalmo Ribeiro Silva. Requerimento número 9.481 de 2021, em turno único, requer seja formulado o voto de congratulações com a feijoada do Maranhão, pela comemoração de seus 30 anos de história, autor, Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia. Requerimento 9.483 de 2021, em turno único, requer seja formulado o voto de congratulações com a pizzarela, por seus 50 anos de fundação, celebrados agora em 28 de 10 de 2021, autor, Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia. Requerimento 9.490 de 2021, em turno único, requer seja encaminhada a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, pedido de providências para que seja solicitada a Fundação Dom Cabral o estudo de viabilidade econômica de um trem turístico entre os municípios de Belo Horizonte e Catasaltas. Autor, Comissão Extraordinária para Ferrovias Mineiras. Requerimento 9.571 de 2021, em turno único, requer seja formulado o voto de congratulações com a Velox, comércio de pneus, acessórios, automotivos, pela excelência na prestação de serviços a mais de uma década da população de Uberlândia, autor, deputado Raul Belém. Em votação, os requerimentos. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Foram aprovados os requerimentos. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e votação de proposição da comissão, sobre a mesa, requerimento do deputado Dalmo Ribeiro, que fará a leitura dos seus requerimentos. Muito obrigado, senhor presidente. Presidente, temos dois requerimentos. O primeiro, o deputado que subscreve, requer a vossa excelência no artigo 122, que seja realizado o debate público sobre o processo de implantação de tecnologia 5G do Brasil, tecnologia da quinta geração e conexões da internet móvel, bem como novos avanços econômicos para Minas Gerais e para o Brasil decorrentes da referida implementação. Este é o primeiro requerimento. O segundo, senhor presidente, que seja realizada audiência pública para discutir o processo de implementação da tecnologia 5G no Brasil, tecnologia de quinta geração. este é o nosso, nossos requerimentos. Muito obrigado, senhor presidente. Em votação, os requerimentos, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Indago aos membros dessa comissão se ainda há algum requerimento a ser apresentado nesta fase. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado.